Bem, elétrico de novo, vamos lá. Hoje eu fui fazer um teste com esse motor direct drive e fiz funcionar durante uns seis minutos, cinco a seis minutos no chão. Direct drive, o jeito que está aqui. Depois de cinco minutos, apareceu um cheirinho de queimado aqui. Aqui, a amperagem chegou a 170 amperes, permaneceu, 170 amperes. Gastou aí uns 40% da bateria e já está aqui carregando lá no solar. Agora sempre essa bateria vai ser carregada só no solar. Aí, ó. Carrega tranquilo, porque ela não gasta tanto assim, porque a carga é lenta, né? Mas é muito bom que seja no solar. Não tem nenhum consumo. Não tem nenhum consumo. Não tem nenhumclamation. Mas é um material. Ou... Amém. 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 Não tem força. E a temperatura subindo aqui. Amém. Então é assim. No Direct Drive não vai. Aquele primeiro voo que eu fiz. É porque a bateria pesava 2 kg. Aqui eu tenho 24 kg de bateria. Então é muito desproporcional. Então vamos esperar que está lá no Zé Neildo. Que é com redução. E vamos tentar com esse outro motor maior. E se por último ainda não der certo. Vai ter o motor que está sendo feito no interior de São Paulo. Depois num próximo vídeo eu vou mostrar para vocês. Alguma coisa dele que está fazendo lá. E assim a gente vai. Passando o ano de 2024. Feliz ano novo a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.